O desfile de 7 de setembro em Porto Alegre reuniu milhares de pessoas nessa segunda-feira. A solenidade começou por volta das 10 horas da manhã na avenida Edivaldo Pereira Paiva. A cerimônia teve início com o hasteamento de bandeiras pelo governador José Ivo Sartori, o general Antônio Hamilton Mourão, comandante militar do Sul e o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Cerca de 4.800 pessoas, entre civis e militares, participaram do desfile de 7 de setembro na manhã desta segunda-feira aqui em Porto Alegre. Mais de 200 viaturas, incluindo os blindados do Exército e as viaturas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, EPTC e Guarda Municipal também participaram do desfile. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, EPTC e Guarda Municipal também participaram do desfile.